Aleluia, 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 que bênção, glória a Deus, estamos aqui hoje na presença de Deus e mais esse culto de jovens, o nosso culto a sexta mais e eu quero cumprimentar você hoje com uma boa noite, com a paz do Senhor que a paz de Deus, que a graça de Deus esteja agora dentro da sua casa, dentro da sua sala, dentro do seu quarto, dentro do seu lar eu estou muito feliz de estar aqui hoje, nessa oportunidade que me foi concedida pelo meu líder Waldson Júnior de estar ministrando hoje uma palavra de Deus aos nossos corações a presença de Deus é real aqui nesse lugar, eu louvo a Deus pela vida de cada um desses voluntários que estão aqui hoje trabalhando, cooperando para a glória de Deus, trabalhando para o Senhor com coração tão servil eu louvo a Deus porque hoje é um dia muito especial para mim há oito anos atrás, essa igreja Ideps em Águas Claras, ela foi inaugurada e antes da igreja, uma semana antes, poucos dias antes dessa igreja ser inaugurada que era a filial da antiga sede o pastor Simval, meu pastor, me ligou e me convidou para estar à frente da juventude dessa igreja e desde então, há oito anos, eu faço parte dessa liderança de jovens então, poder ministrar a palavra de Deus no culto de jovens nessa semana, para mim, é muito especial então, nessa oportunidade, eu gostaria de honrar os meus pastores dizendo que, muito obrigada, que eu sou muito grata pelo incentivo, pelo apoio, pela bênção, pelo pastoreio oito anos sendo pastoreada pelo pastor Simval e a pastora Rosália meu coração é só gratidão eu sou tida como filha, eles me tratam assim como filha eu me sinto muito amada e gostaria de honrar a vida dos meus pastores aqui hoje nessa noite agradecer também a Deus pela vida dos meus pais que eu também não posso deixar de honrá-los aqui nessa oportunidade que me ensinaram no caminho certo, no caminho do Senhor Jesus o caminho do Evangelho, o caminho da palavra de Deus então, honrando a vida dos meus pastores honrando a vida dos meus pais eu quero pedir que você hoje se tiver uma Bíblia aí na sua casa eu vou pedir para você abrir a Bíblia, gente porque nós estamos aqui, muito embora seja no culto online eu espero que você tenha uma Bíblia perto de você aí agora e eu quero pedir que você agora abra a sua Bíblia não precisa nem eu falar porque a gente está no culto online e tem que ter reverência não precisa nem eu falar isso, não é verdade? mas então assim, pegue agora a sua Bíblia aí eu quero que você, eu te peço que você esteja atento ao que Deus vai falar aos nossos corações então, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 33 no versículo 1 e 3 e o versículo 15 nós vamos conversar um pouquinho aqui hoje sobre a presença de Deus um tema que eu sou extremamente apaixonada não é simplesmente um tema eu sou apaixonada por Jesus eu amo o meu Senhor eu amo a presença de Deus sempre quando eu oro, eu falo para Deus assim eu falo, Senhor, eu amo a sua presença eu amo a sua presença você pode dizer isso para ele na sua casa aí agora? os voluntários que estão aqui podem dizer Jesus, eu te amo, pode falar? eu amo, eu amo, eu amo, eu amo a presença de Deus eu amo Jesus então, vamos aqui falar um pouquinho em Êxodo, no capítulo 33 versículo 1 a 3 e depois no versículo 15 uma passagem bastante conhecida que diz assim disse o Senhor a Moisés vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó dizendo, a tua descendência a darei enviarei um anjo adiante de ti Moisés lançarei fora os cananeus os amorreus os eteus os ferezeus os eveus e os jebuzeus sobe para uma terra que manda leite e mel e eu não subirei no meio de ti porque és povo de dura serviço para que não te consoma eu no caminho e lá no versículo 15 mais para frente um pouquinho nós vemos então quando Moisés diz ao Senhor então lhe disse Moisés se a tua presença não vai comigo não nos faça subir desse lugar essa é uma passagem muito conhecida e que eu também gosto muito na palavra de Deus porque uma coisa que me chama a atenção aqui amada igreja do Senhor juventude mais linda e maravilhosa que eu estou morrendo de saudade todas as idepes que estão conosco aqui idepes ceilândia idepes jardins mangueiral idepes águas lindas meu Deus do céu um abraço em cada um de vocês estou muito feliz gente mas então voltando ao texto uma coisa que me chama a atenção nesse texto aqui é porque quando Deus fala para Moisés que vai enviá-lo a uma terra que ele mesmo prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó e ele mesmo falou eu vou mandar um anjo com você então assim se eu recebesse uma palavra de Deus me dizendo Thais minha filha eu jurei uma terra para os seus pais e eu cresci ouvindo sobre essa terra então ele vai falar para mim assim e eu quero que você vá mas eu não vou com você mas eu vou mandar um anjo com você meus irmãos honestamente muito possivelmente eu ia falar assim Senhor amém porque era o próprio Deus falando que ele ia me mandar para uma terra que era uma promessa para mim e que ele ia mandar um anjo meu Deus do céu a gente ora e pede Senhor acampa os teus anjos ao nosso redor então o próprio Deus falando para mim eu estou mandando um anjo adiante de você pois então eu acho eu acho que eu diria assim para Deus nesse momento eu falava Senhor amém Senhor recebi a benção de Deus para eu ir mas Moisés conhecia Deus de verdade Moisés tinha intimidade com Deus Moisés não conhecia Deus só de ouvir falar Moisés já tinha tido encontros face a face com Deus a Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés face a face então Moisés sabia que um anjo era maravilhoso mas nada se comparava com a presença de Deus com ele diga amém na sua casa dê um glória a Deus na sua casa aí agora porque o que mais importa é a presença de Deus na nossa vida independente de qualquer coisa é a presença dele que mais importa e quando nós temos experiências verdadeiras experiências reais com o Senhor então nós vamos conhecer a Deus e não vamos querer abrir mão dessa presença se nós formos passar por um momento difícil e até mesmo indo para onde Ele quer nos levar nós não vamos conseguir sem a presença dEle porque conhecemos essa presença maravilhosa Moisés não simplesmente falou assim ah Deus eu quero que o Senhor se o Senhor não for comigo não me faça sair desse lugar ele não falou simplesmente porque ele estava ali fazendo uma média com Deus não ele falou para Deus não nos faça se a tua presença não for comigo Jesus não faz eu sair desse lugar porque ele amava a presença de Deus e muito mais do que amar Moisés tinha intimidade com o Senhor Moisés tinha intimidade com o Senhor e é isso que nós precisamos hoje buscar com Deus é ter intimidade com Ele sabe de uma coisa gente muitas vezes nós conhecemos o Senhor mas não temos intimidade com o Senhor conhecer a Deus é diferente de ser íntimo de Deus nós sabemos muito bem aqui por exemplo numa situação que tem um fã e um ídolo o fã conhece a vida do ídolo o fã sabe a hora que o ídolo acorda o fã sabe a hora que o ídolo come o que ele mais gosta de comer qual que é a cor preferida tudo mais mas ele se o ídolo chegar na frente dele eu falo o ídolo o artista aqui por exemplo um artista uma pessoa igual a gente vê hoje um cantor o famoso mas se essa pessoa chegar na frente do fã que é assim uma pessoa que conhece tudo não vai nem saber quem é porque ele não conhece o fã o fã conhece ele mas ele não conhece o fã e aí o que vai acontecer ele não tem intimidade o fã pode falar assim eu sei a hora que eu sei tudo sobre você mas não tem intimidade pode conhecer mas não tem intimidade sabe queridos tem uma coisa que eu gosto sempre de falar eu tive o privilégio dado por Deus na minha vida de nascer num lar cristão assim glória a Deus eu louvo a Deus por isso porque isso é uma bênção na minha vida como eu agradecia que honrando a vida dos meus pais ter sido criada nos caminhos do Senhor nunca ter me desviado deles isso é uma bênção de Deus eu não me glorio nisso eu sempre agradeço ao Senhor por essa bênção e o fato de eu estar desde criancinha na igreja crescido na igreja quando eu tinha 6 anos eu lembro que antes dos 6 anos a tia me falou que eu tinha que aceitar Jesus porque não era só porque meu pai era pastor que eu não precisava aceitar Jesus então eu aceitei Jesus entreguei minha vida para ele mas uma coisa que eu sempre falo aqui para os nossos jovens aqui em Águas Claras é que nós não podemos nos familiarizar com a igreja e com Deus nós não podemos simplesmente estar aqui por estar chegar orar por orar ler a Bíblia por ler a Bíblia nós temos que ter intimidade estar familiarizado é diferente também de ter intimidade não tem aquela história que às vezes a família hoje agora na quarentena as famílias estão se encontrando estão se abraçando dentro de casa estão descobrindo a vida uns dos outros que antes não sabia muitas famílias estão aí descobrindo a vida uns dos outros dos irmãos um irmão descobrindo a vida do outro irmão porque está conversando fala meu irmão você está fazendo faculdade nem sabia agora está descobrindo até que o irmão faz faculdade porque não necessariamente estar dentro do baixo debaixo do mesmo teto significa intimidade gente isso é um absurdo mas é verdade é pesado porém é real e às vezes nós estamos na casa de Deus e isso acontece conosco nós estamos na casa de Deus levantamos as nossas mãos cumprimos todo o ritual do culto mas isso às vezes a gente sai entra e sai do mesmo jeito que a gente entrou que a gente chegou na igreja e nós não podemos simplesmente estar familiarizados com a presença de Deus nós precisamos ser íntimos de Deus nós precisamos ter intimidade com o Senhor nosso Deus nós precisamos conhecer o Deus a quem servimos ter intimidade ter intimidade ter intimidade amar a presença amar a presença oh meu Deus diga mais uma vez aí na sua casa fala assim Jesus eu te amo vamos gente fala aqui Jesus eu te amo oh Jesus eu te amo Senhor eu te amo Senhor eu te amo quando Davi em Salmos no capítulo 51 no verso 10 e 12 diz cria em mim um coração puro ó Deus e renova dentro de mim um espírito estava não me expulses da tua presença nem tires de mim o teu santo espírito devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a ti obedecer talvez hoje alguém precise fazer essa oração porque perdeu a alegria da salvação porque perdeu a alegria da presença de Deus porque simplesmente estar aqui porque tem medo de ir para o inferno porque simplesmente estar aqui porque a mãe está porque o pai está porque o irmão está porque a família que trouxe nós precisamos hoje orar e falar com o Senhor assim meu Deus eu amo tanto a tua presença Davi também tinha intimidade com o Senhor e é tão tal que quando ele pecou quando ele caiu ele falou assim não expulses de mim a tua presença porque pode acontecer qualquer coisa comigo mas sem a tua presença eu não consigo sem a tua presença eu não consigo Deus sem a tua presença eu não consigo e se talvez hoje você sente não se sente perto de Deus você se sente incapaz você não sente mais nem a alegria da salvação vamos fazer essa oração que Davi fez devolve Jesus a alegria da tua salvação e me sustenta com o Espírito pronto a te obedecer mas nós precisamos orar nós precisamos nos esforçar deve partir de nós esse querer essa vontade de estar perto de Deus de conhecer e prosseguir em conhecer Osés capítulo 6 versículo 3 versículo A conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor na NVI na versão NVI fala assim conheçamos o Senhor esforcemos-nos por conhecê-lo conhecer o Senhor requer esforço não é simplesmente estar aqui oh Jesus oh oh pai glória a Deus estou aqui pai em nome de Jesus não quando o relacionamento com Deus é quando nós temos um relacionamento com qualquer outra pessoa até mesmo com a nossa família a gente precisa de esforço quando eu estou conhecendo alguém quando eu quero ter intimidade com alguém eu me esforço em conhecer aquela pessoa nós vemos aqui os meninos que querem namorar aqui na igreja como é que faz? quando gosta da menina vai lá se esforça manda mensagem enfrenta pai enfrenta mãe pra pedir pra namorar os meninos tímidos aqui da igreja meu Deus do céu daqui a pouco já estão lá sentados em frente de um sofá que está com o pai e com a mãe junto porque está se esforçando tem esforço pra namorar com a menina e a gente às vezes não quer se esforçar pra conhecer e crescer no Senhor nós não queremos nós não queremos nos esforçar porque a gente acha que Deus é Deus que Ele me conhece é igual aquela história quando a gente vai dormir que está com preguiça de orar e fala Senhor Tu sabes boa noite porque fala assim ah Deus Ele conhece mesmo a gente então não precisa nem eu estar falando muito olha só isso a religião nos leva a conhecer a Deus como Deus mas somente a intimidade nos leva a conhecê-Lo como Pai sabia que muitas pessoas não conseguem reconhecer Deus como Pai às vezes até fala isso às vezes até fala manifesta com a sua boca mas não consegue de fato receber Deus como Pai eu quero te falar nessa noite através da intimidade você vai receber você vai receber um Pai você vai conseguir enxergar Deus como um Pai e mais do que isso quanto mais a intimidade nós conhecemos o Senhor mais também nós sabemos quem nós somos porque intimidade com Deus também mostra pra nós a nossa identidade e quem nós somos nós somos filhos de Deus nós somos filhos filhos amados de Deus pra desenvolver esse caminho de intimidade na duas sextas atrás o Walter Sojuno tava pregando aqui ele falou sobre que Deus continua no trono e a gente precisava de ter tempo na presença de Deus nós precisamos ter tempo com Deus nós precisamos gastar tempo com Deus o Marcos Paulo falou aqui semana passada quando a quarentena acabar gente vocês tão passando tempo com Deus e quando a quarentena acabar mas eu estou aqui hoje pra falar assim pra vocês eu sei tá Thaís eu sei que eu preciso eu preciso estar perto de Deus eu preciso ter intimidade com Deus mas como é que eu faço isso e eu quero falar pra vocês hoje que um dos principais caminhos pra ter intimidade com o Senhor é através da obediência é através da obediência João capítulo 14 21 aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele deixa eu te falar uma coisa a sua obediência ela está proporcionalmente relacionada ao seu amor pelo Senhor quanto mais você o ama mais você obedece quanto mais eu amo o Senhor mais eu tenho prazer em obedecer o Senhor é igual mãe com filho o menino só desobedece a mãe só desobedece o pai não obedece não faz nada do que a mãe fala pra ele fazer aí daqui a pouco ele chega e fala assim ô mãe te amo a mãe não acredita gente o pai não acredita e assim também é com o Senhor a gente faz o que quer fazer quando dá na telha e aí que de repente chega diante de Deus e fala ô Senhor estou na tua presença eu te amo eu te adoro mas é bom que é Deus né gente Deus é Deus Ele é misericordioso e Ele ama tanta gente que às vezes dá quantas chances pra gente poder se aproximar de verdade em espírito em verdade se aproximar de Deus e falar assim Senhor comecei mais ou menos mas agora decidi que quero de verdade ô glória a Deus ô glória a Deus obediência requer confiança pra obedecer o Senhor eu preciso confiar nele confiança gera em nós vulnerabilidade e é através da vulnerabilidade que eu consigo chegar na intimidade com Deus confiança obediência requer confiança confiança gera vulnerabilidade e é através da vulnerabilidade que nós encontramos o caminho pra intimidade sabe o que eu acho muito interessante é que mesmo a gente sabendo que Deus conhece o nosso coração mesmo nós sabendo que Deus conhece o nosso coração nós não temos coragem de falar umas coisas pra Ele mesmo sabendo que Ele sabe de tudo quando nós confiamos de verdade estar diante de Deus vulnerável é o que? é você falar assim Senhor hoje não tem aqui uma super mulher hoje não tem aqui um super homem hoje eu estou aqui Senhor e confessar os pecados e dar nome aos pecados eu vou falar sobre isso aqui mais um pouquinho na frente eu estou aqui antecipando a mensagem já meu Deus vamos falar sobre obediência e confiança eu quero falar sobre a vida de Abraão ora o Senhor disse a Abraão sai de tua terra da tua parentela Rebeca Carvalho está aqui minha amiga infelizmente a câmera não pode mostrar mas ela está aqui precisava fazer aqui cantar esse refrão dessa música aqui ora disse o Senhor a Abraão sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei nós sabemos que não é em vão que Abraão é o pai na fé por quê? porque obedeceu o Senhor porque antes de obedecer ele creu obediência confiança ele creu no Senhor Abraão creu no Senhor e ele ele por crer ele obedeceu a Deus e olha o que aconteceu com Abraão é o nosso pai na fé hoje simplesmente por conta da obediência mas uma coisa que eu preciso falar aqui hoje é o seguinte quem nós estamos obedecendo de verdade porque muitas vezes quem é a voz que tem falado ao nosso ouvido nós precisamos obedecer a Deus e não o nosso coração muitas vezes o nosso coração que a Bíblia diz que é enganoso e é muito perigoso a gente confiar no nosso coração o nosso coração está dizendo a gente fala o que muitas vezes estou sentindo de Deus de fazer isso isso é um perigo isso é um perigo isso é um perigo eu sinto eu sinto no meu coração Deus falou comigo no meu coração ah tá tá mas Deus não fala com a gente através do nosso coração ele fala mas o que ele fala tem que estar de acordo com a palavra tem que confirmar com a palavra tem que bater com o que está escrito aqui porque as vezes eu vou contar pra vocês as vezes chega um pessoal e fala assim olha Deus falou comigo isso e isso aí eu vou perguntar meu Deus mas não está batendo aí a pessoa fala não mas eu tenho certeza porque Deus falou no meu coração nós temos que provar o que vem até o nosso coração até o que vem na mente as vezes é perigoso que dirá no coração meu Deus esteja atento e reconheça a voz de Deus esteja atento pra obedecer a voz de Deus não a voz das emoções não a voz de terceiros muitas vezes nós colocamos a nossa vida na mão de pessoas desabafamos sobre a nossa vida com pessoas que estão as vezes são até pessoas boas mas não tem uma palavra de Deus pra dar pra gente e a gente nós temos Deus nós temos um Deus interessado em nós em nos abençoar porque ele é bom porque ele é maravilhoso é bondoso misericordioso mas a última pessoa a última coisa que a gente as vezes quer fazer depois que conversou com um, com outro com outro, com outro é chegar na presença de Deus jovem que está me ouvindo aqui hoje receba essa palavra recebe essa palavra nosso pastor nos orienta muito aqui na igreja ele fala o seguinte as vezes o jovem toma uma decisão por exemplo começa a se relacionar com uma pessoa não conversa com liderança não conversa com os pastores e aí se tivesse conversado poderia evitar muitos problemas mas toma a decisão porque vai conversar com um, com outro ele fora tome cuidado com quem são as pessoas a quem você tem dado ouvidos tome cuidado com quem são as pessoas com quem você tem se aconselhado tome cuidado prove esses conselhos na palavra de Deus e busque a Deus que com certeza ele não vai te desamparar com certeza um Deus que é tão amoroso não vai deixar você quebrar a cara não tenho certeza disso olha jovem eu realmente não acredito pessoalmente eu não acredito que Deus manda a gente quando a gente está aqui falando de relacionamento estou falando de relacionamento aqui né gente será que Deus quer que eu case não sei se for da tua vontade Deus tua filha está pronta vocês estão rindo aqui mas eu não estou rindo não é sério Deus eles estão rindo mas para mim não é brincadeira quando por exemplo até perdi o que foi da minha daqui que eu estava falando de relacionamento o que eu fui falar aqui de relacionamento quando ah sim eu não acredito que Deus fala quem é a pessoa certa ah é porque Deus me mostrou a pessoa tudo mais e tal mas eu acredito sim que quando nós colocamos a pessoa que aparece na sua vida quando você coloca a pessoa tal diante de Deus se essa pessoa for uma tribulação para a sua vida você tendo intimidade com Deus conhecendo Deus eu tenho certeza que Deus vai te dar sinais para você não cair numa cilada dessa eu tenho certeza disso muito embora Deus não fale o nome não apareça o anjo de madrugada lá no seu quarto e te fale quem que é a pessoa que você tem que casar eu acredito sim que quando nós estamos caminhando com Deus nós queremos fazer a vontade de Deus nós queremos agradar a Deus e existem vários sinais que isso aqui é coisa para uma outra administração mas quando nós colocamos diante de Deus e falamos assim Senhor é da tua vontade Senhor eu estou querendo entrar nesse relacionamento mas o que o senhor acha se for uma treva se for uma armadilha de satanás como a gente gosta de dizer Deus vai livrar você tenha certeza disso tenha certeza disso porque como eu disse nosso Deus é um pai amoroso ele é um pai bondoso oh meu Deus oh meu Deus diga aí na sua casa Jesus eu te amo diga aqui gente eu te amo Jesus eu te amo mas sabe qual que é um problema que nós passamos hoje é que muitas vezes nós somos bombardeados a obedecer a Deus não vou nem falar que é a desobedecer eu vou falar que é obedecer a Deus mas só de forma parcial só metade eu obedeço o que eu acho conveniente e o que eu não acho conveniente eu não obedeço e quando eu leio Paulo falou assim Romanos 7,19 porque eu não faço o bem que eu quero mas o mal que eu não quero esse eu faço é muitas vezes a carne quer falar mais alto muitas vezes a gente dá umas pisadas na bola mas sabe uma coisa que é verdade Paulo também vai dizer que quando andamos no espírito não sou eu quem vivo mas Cristo vive em mim se Cristo faz a vontade do Pai e Cristo vive em mim pois então eu estou capacitada e apta para também fazer e obedecer a vontade de Deus eu me lembro muito bem dessa história em 1 Samuel essa passagem bíblica essa história não essa passagem bíblica que está em 1 Samuel no capítulo 15 versículo de 1 a 4 eu tenho certeza que você está com sua Bíblia em casa você vai abrir juntamente comigo agora sua Bíblia porque nós estamos aqui ministrando a palavra do Senhor e eu quero pedir que se você tiver uma dificuldadezinha de prender a atenção aqui que você pegue sua Bíblia agora para acompanhar juntamente comigo diz assim a palavra de Deus em 1 Samuel olha só o perigo da obediência parcial Deus disse Samuel a Saúl 1 Samuel capítulo 15 versículo 1 disse Samuel a Saúl enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo sobre Israel atenta pois agora as palavras do Senhor assim diz o Senhor dos exércitos cartigarei a Amalek pelo que fez a Israel ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito vai pois agora fere a Amalek e destrói totalmente tudo o que tiver e nada lhes poupes gostaria que você prestasse atenção nesse versículo vai pois agora e fere a Amalek e destrói totalmente a tudo o que tiver e nada lhes poupes porém matarás o que Deus manda matar homem e mulher meninos e crianças de peito bois e ovelhas camelos e jumentos Saúl é o que que Saúl fez? Saúl convocou o povo e os contou em Telain 200 mil homens de pé 10 mil homens de Judá chegando pois Saúl a cidade de Amalek pois emboscadas no vale nós vemos aqui com essa passagem bíblica que o Senhor falou para Samuel chegar até Saúl ungiu ele para uma missão que Deus tinha determinado para ele e eu quero abrir um parênteses para falar para você algo muito especial nessa noite quando Deus ele nos unge ele nos capacita quando o Senhor ele vem diante de nós ele fala eu estou ungindo você eu estou te entregando essa missão então eu quero que você saiba que você está capacitado e apto para cumprir o que o Senhor determinou para que você faça e geralmente o que as coisas que Deus manda a gente fazer são coisas desafiadoras muito provavelmente aquilo que é muito possível de fazer talvez é um desejo meu não é um desejo de Deus né mas pode ser também mas o que eu quero dizer é que as coisas de Deus são incríveis as coisas de Deus são maravilhosas o Senhor Deus é Deus Deus oh meu Deus eu sou apaixonada eu sou apaixonada por Jesus então quando Deus capacitou Saúl quando Deus ungiu Saúl Saúl estava capacitado e apto para ir contra os amalequitas e acabar com todo aquele povo uma coisa que me chama muita atenção aqui é a especificação especificidade especificidade essa palavra existe eu nem sei mas assim a forma tão específica como Deus fala com Saúl dizendo eu quero olha eu não quero que você poupe ninguém você vai matar homem, mulher, meninos e crianças de peito bois e ovelhas camelos e jumentos então quando Saúl Saúl desejava obedecer a Deus plenamente totalmente a gente viu acabou de ler aqui que ele contou em Telaim 200 mil homens de pé 10 mil homens de Judá chegou pois a cidade chegando pois Saúl a cidade de Amalek pois emboscadas no vale o que eu entendo com esse texto que ele teve estratégias ele chamou tantos mil depois chamou mais tantos mil depois ele fez uma coisa olha alguns pelo que eu li que eu estudei aqui Amalek era uma população de quase 3 milhões de pessoas então 3 milhões de pessoas para quantos? para 200 mil homens de pé 10 mil homens de Judá então ele teve que ter estratégias para obedecer a voz de Deus porque Deus não tinha capacitado ele então ele estava ali capacitado e usou de estratégias para fazer e cumprir a vontade de Deus então ele estava totalmente bem intencionado no sentido assim focado para fazer a vontade do Senhor invertir o foco invertir o trabalho para obedecer a vontade de Deus aí quando nós chegamos no versículo 9 diz assim e Saúl e o povo pouparam a gague e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia e não os quiseram destruir totalmente porém toda coisa viu e desprezível destruíram então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo ai meu Deus arrependo-me de haver constituído Saúl rei porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras então Saúl se contristou toda noite e clamou ao Senhor veja bem diante de 3 milhões de pessoas se os historiadores estiverem corretos a única pessoa que Saúl não matou foi o rei a gague e ele poupou também alguns animais se nós formos colocar aqui na ponta da matemática isso aí é 3 milionésimos de percentual estou certo é isso mesmo então assim de 100% de obediência Saúl desobedeceu um pouquinho os melhores animais e uma pessoa de 3 milhões de pessoas veja bem de 3 milhões de pessoas ele poupou a vida de um e um pouco de animal e aí ele por que que ele poupou a vida de jagague eu não sei mas ele poupou a vida dos animais ali alguns animais porque ele pensou depois que essa guerra aqui depois que tudo isso aqui acabar eu vou ter que oferecer a Deus sacrifício então eu vou ter que ir atrás de alguns animais para sacrificar eu vou ter que comprar então vamos fazer o seguinte economicamente fica melhor eu vou pegar um pouquinho daqui desses animais para oferecer para Deus veja bem Saúl tinha uma boa intenção no seu coração ele guardou os animais ele preservou alguns animais para oferecer em sacrifício para quem? para Deus e esse é aqui que mora o perigo porque as vezes Deus dá uma palavra para a gente e a gente faz o que? não tudo isso aqui eu vou conseguir aí esse 0,3 milionésimos a gente fala assim não senhor mas é para tua glória mas não foi isso que Deus pediu Deus foi específico não vai Deus foi específico não faça Deus foi específico com você não é essa minha vontade mas a gente vai porque fala assim não quando eu chegar lá eu vou pregar e a pessoa vai se converter voltando aqui para o relacionamento já que eu estou falando tanto minha filha não entre em julgo desigual não entre não mas eu quero não mas a palavra diz que não é para entrar não entre em julgo desigual mas a pessoa entra e fala não porque eu tenho um propósito é porque a pessoa precisa de mim e eu tenho um espírito abundante na minha vida e eu vou abundar superabundar a presença de Deus na vida dessa pessoa mas a palavra de Deus é não e quando Deus diz não é não e se nós amamos o Senhor então nós obedecemos a sua voz Saúl racionalizou ele pensou assim gente vai dar bom demais isso aqui pode segurar imagina o tamanho daquele povo imagina o tanto de coisa ele racionalizou como muitas vezes a gente também racionaliza e a racionalização ela tem um perigo muito grande Deus falou para Samuel eu me arrependo de ter feito Saúl rei as vezes a gente olha para essa palavra e fala assim poxa Deus pegou muito pesado com Saúl mas o que eu aprendo com isso é a importância que Deus dá para a obediência total é a importância que Deus dá para a obediência para quem não racionaliza para quem não negocia quando Samuel encontrou Saúl disse Saúl que cumprimentou Samuel Samuel estava chegando para falar com Saúl Saúl estava tão feliz ele estava tão se achando que ele falou assim que eu fiz tanto cumprir a vontade de Deus aí ele mesmo que cumprimentou Samuel diz a Bíblia aí quando que o Senhor te abençoe eu segui as instruções do Senhor ele disse para Samuel Samuel porém perguntou agora é que eu momento então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos Saúl que mungido de bois é esse que estou ouvindo respondeu Saúl os soldados os trouxeram dos amalequitas lembrei de Adão e Eva nessa hora a mulher que tu me deixe eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor seu Deus mas destruímos totalmente o restante veja Saúl ele estava completamente convencido de que ele tinha feito a coisa certa mesmo não tendo feito e esse é o perigo da racionalização sabe o que é racionalizar? é justificar procurar uma razão e é isso que muitos de nós temos feito hoje a gente isola um versículo da Bíblia para dar a razão para aquilo que a gente pensa a verdade de hoje essa semana eu ouvi uma frase falando assim que a verdade de hoje perdeu o valor que a verdade mesmo é o que cada um acredita que é a verdade o que eu acredito que é a minha verdade é a verdade e eu não tenho nenhum interesse em saber a sua opinião e saber o que você pensa tipo assim a sua vontade a sua verdade a sua minha a minha a verdade Jesus falou eu sou o caminho eu sou a verdade e a vida a verdade é Jesus mas aí a gente com esse costume de racionalizar de justificar isso deu um perigo que o que? isso entra na nossa cabeça como verdade tem uma frase também que diz a mentira dita mil vezes a pessoa acredita como uma verdade não mais como mentira mas aí a gente começa a racionalizar e a gente ainda chega diante de Deus a gente tem coragem de chegar diante de Deus totalmente convencidos dizendo Senhor mas eu fiz isso para a tua glória Senhor mas eu fiz isso porque eu te amo Senhor mas a mente está cauterizada hoje hoje em nome de Jesus eu e você vamos orar e pedir para que Deus traga luz sobre a escuridão da nossa mente hoje nós vamos pedir para o Senhor para Ele clarear as nossas trevas porque muitas vezes a gente tem o desejo de adorar a Deus de obedecer ao Senhor mas estamos com nossas mentes cauterizadas pela racionalização porque a gente mesmo criou e já criou há tanto tempo que já se tornou uma verdade mas hoje a verdade da palavra e o poder da palavra de Deus vai quebrar isso na nossa mente e nos nossos corações em nome de Jesus diga amém na sua casa diga amém aqui voluntários amém glória a Deus em nome de Jesus em nome de Jesus nesse momento quando depois Samuel disse a Saúl fique quieto quando Saúl falou não mas eu fiz isso foi para fazer o sacrifício para Deus Samuel disse a Saúl fique quieto eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite respondeu Saúl pois pode falar diz aqui ó diga-me ainda é petulante e Samuel disse embora pequeno aos seus olhos você não se torna embora pequeno aos seus próprios olhos Saúl se achava pequeno você não se tornou líder das tribos de Israel o Senhor ungiu você como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando vá e destrua completamente aquele povo ímpio os amalequitas guerrei contra eles até que os tenha eliminado por que você não obedeceu o Senhor por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova meus amados irmãos nesse momento eu imagino que Saúl teve a oportunidade de confessar o seu erro diante de Deus eu penso que Saúl aqui nesse momento se ele tivesse caído a ficha se Saúl tivesse caído a ficha e ele tivesse falado assim pequei contra o Senhor meu Deus eu guardei aqui os animais mas o Senhor não se agradou disso eu fiz isso com a melhor das intenções mas o Senhor não se agradou aqui nesse momento Saúl teve a oportunidade de reconhecer o seu erro diante de Deus e isso também acontece com a gente nós vemos aqui nessa passagem bíblica que boa intenção não é obediência muitas vezes nós podemos estar bem intencionados mas mesmo assim desobedecer ao Senhor o que foi o que aconteceu com Saúl minha garganta que secou aqui um momento mas assim o Senhor é tão bom tão amoroso tão benigno tão misericordioso que muitas vezes ele nos dá a oportunidade de reconhecer esse pecado ele nos dá a oportunidade de chegar na presença dele e falar assim Senhor eu achei que o Senhor fosse gostar disso mas o Senhor não gostou então eu me arrependo eu achei que eu estava cumprindo a tua vontade mas não cumpri então eu me arrependo mas veja só como eu falei aqui o perigo a racionalização tem um perigo tão grande que cega completamente a gente olha qual foi a resposta de Saúl ao invés de reconhecer olha o que ele fez mas eu obedeci ao Senhor eu cumpri a missão que o Senhor me designou trouxe a gague o rei dos amalequitas mas extermineu os amalequitas gente tipo assim o que é mais que você quer de mim os soldados tomaram as ovelhas e os bois do despojo o melhor que estava consagrado a Deus para destruição a fim de que os sacrificassem ao Senhor Deus e enxugá-o meu Deus do céu eu coloquei uma frase aqui não adianta ficar apresentando pretexto para o nosso comportamento tentando legitimar ações que nem sequer deveriam ter ocorrido ao invés a gente reconhecer logo e se humilhar logo gente se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei do céu perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra quando eu trago essa palavra para a minha vida se eu me humilhar e orar e me converter dos meus maus caminhos o que é que Deus vai fazer comigo? mas aí nós queremos ainda é falar usar pretexto ainda com Deus e falar assim Senhor não Senhor mas é porque não Senhor mas é porque eu sou uma pessoa que eu sofri muito na vida não mas é porque eu não perdoo porque eu sofri muito você o Senhor sabe o Senhor me conhece eu não perdoo porque a pessoa me feriu demais eu não perdoo porque eu sou uma pessoa que eu fui abandonada pelo meu pai ou pela minha mãe eu fiz isso eu fiz aquilo a minha vida é uma vida triste eu sou ófono eu sou meu Deus meu Deus meu Deus a palavra de Deus é perdoe essa é a minha vontade sabe qual que é o lugar que eu almejo chegar em obediência a Deus e eu tenho buscado diariamente isso na presença de Deus eu falo assim Senhor eu quero chegar no momento da minha vida e eu tenho buscado isso com todo meu coração de estar diante de um erro e falar assim por mais que eu queira errar eu não vou errar porque eu amo tanto a Deus se eu fizer isso eu vou entristecer o Senhor então eu não vou fazer não fazer porque ama a Deus ou fazer porque Deus ama eu não quero perdoar eu não consigo perdoar mas eu vou perdoar porque Deus essa é a vontade de Deus do mesmo jeito que eu falei aqui sobre quando a pessoa pede a Deus uma direção Deus vai livrá-la da cilada quando está querendo um relacionamento da mesma forma é no perdão também eu acredito para poder mudar o rumo do relacionamento da mesma forma eu acredito se você tem dificuldade de perdoar uma pessoa que te magoou que te feriu saiba de uma coisa o perdão é a vontade de Deus sempre o perdão vai ser a vontade de Deus sempre o perdão agora as outras nuances do caso da história cada caso eu não quero tocar aqui o que eu quero dizer é o que? que o perdão sempre será a vontade de Deus e mesmo que nós tenhamos dificuldade de perdoar nós temos um Deus tão amoroso tão maravilhoso tão benigno que eu posso falar com ele Senhor eu tenho dificuldade mas o Senhor pode me ajudar será que ele não vai ajudar a gente a perdoar? Senhor eu não consigo perdoar essa pessoa Senhor por causa disso 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 e disso mas eu sei que o perdão é a tua vontade e perdoando eu vou te obedecer mas é difícil o Senhor pode me ajudar e ele vai te ajudar ele vai nos ajudar ele vai nos ajudar meu Deus do céu então Samuel respondeu acaso Saúl porque Saúl foi lá falar que não reconheceu ficou com a cabeça dura e então Samuel falou pra ele acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria essa pergunta que nós ouvimos tanto falar porque o obedecer é o melhor do que sacrificar de acordo com a lei israelita lá do tempo de Moisés quando uma pessoa pecava ela tinha que publicamente oferecer demonstrar o arrependimento que tinha cometido de um pecado que tinha cometido no secreto então tinha que vir diante de todos e sacrificar fazer sacrifícios realizar um sacrifício essa pergunta nos dias de hoje seria assim o que é melhor desobedecer e se arrepender ou obedecer e não precisar se arrepender porque tem uma coisa que eu falo principalmente os jovens é que juventude que me ouve hoje juventude que me escuta hoje muitas vezes nós temos coragem de utilizar pretextos e racionalizamos situações para pecar a gente usa ah, mas é por conta dos hormônios ah, mas é por conta da situação ah, é porque a carne é fraca ah, é porque isso e aquilo outro aí vai lá e pega mas a gente não tem a coragem depois a dificuldade para se arrepender é grande e de chegar diante de Deus e pedir perdão então a pergunta é o que é melhor é você obedecer e não precisar se arrepender ou você desobedecer e ter que voltar para o lugar de onde parou e isso está ligado a quê? ao amor que a gente tem por Deus lembra que eu falei aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e se eu amo o Senhor eu não quero errar com Ele se eu amo o Senhor para mim é muito melhor obedecer do que me arrepender e aí ele fala pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria Samuel denunciou rebeldia na vida de Saúl meu Deus do céu a gente vamos voltar aqui para o começo da história Saúl ele obedeceu a Deus quase que 100% ele obedeceu a Deus 99,9% por conta desse 1% que ele não obedeceu Saúl Samuel identificou na vida dele o pecado de rebeldia meu Deus muitas vezes nós não achamos que a gente é rebelde porque a gente é difícil eu me reconhecer uma pessoa rebelde mas o que Deus está falando porque a rebeldia é como o pecado da feitiçaria sabe o que é a feitiçaria gente? eu coloquei aqui a feitiçaria está ligada a adivinhos indivíduos que se parecem com profetas o inimigo está sempre falsificando o original olha só na feitiçaria a adivinhação é a falsificação da profecia na feitiçaria o curanderismo é a falsificação do dom de curas e milagres na feitiçaria as línguas estranhas da magia é uma falsificação do dom bíblico de variedade de línguas na feitiçaria o conhecimento oculto é a falsificação do dom de conhecimento que está lá em Coríntios então eu quero que você segure essa frase que eu vou falar aqui agora então a questão é o seguinte ao viver na rebeldia da obediência parcial você pode achar que está vivendo segundo os dons do Espírito mas na verdade você está vivendo é uma farsa meu Deus diga na sua casa aí misericórdia diga vocês aqui estão dizendo misericórdia também obrigada gente a caminhada dessa vida ela já é difícil a gente se permanecer firme fiel próprio Deus falou no mundo três aflições por maior que seja o nosso amor pelo Senhor a nossa obediência a Ele vai ser difícil agora você imagina ser difícil você ainda achar que está tendo o dom do Espírito mas na verdade a feitiçaria na sua vida é uma farsa você achar que está fazendo e tal mas na verdade lá no seu coração você não reconhece que errou que fracassou isso é rebeldia e a rebeldia é como a feitiçaria Deus falou aqui para Saúl além de ser rebelde ainda vive como uma farsa aí depois Ele fala assim Ele ainda fala assim depois e a arrogância é como a idolatria hoje infelizmente nós temos nos tornado pessoas cada vez mais arrogantes a Bíblia fala que toda autoridade foi constituída por Deus quando nós somos confrontados por uma autoridade qual que é a nossa primeira reação eu estou falando de confronto eu não estou dizendo que é uma palavra de vitória quando uma autoridade libera uma palavra de vitória sobre a sua vida estou falando de confronto quando nós somos confrontados a nossa reação nesse mundo atual que a gente vive de acordo cada um com a sua cabeça com a sua verdade nós temos a tendência de ser pessoas arrogantes que não reconhecem pessoas orgulhosas pessoas que que não se humilham humildade é diferente de humilhação e na presença de Deus a gente tem que andar além de humilde humilhado mas nem toda humildade é humilhação mas às vezes a gente acha que a humildade é humilhação eu não porque eu não vou me humilhar por um negócio desse aí chega uma pessoa e nos confronta e a gente vem contra essa pessoa e aí a gente sai falando mal dessa pessoa porque a gente não recebe Deus usou Samuel para confrontar Saúl quem é que Deus está usando para confrontar você o Espírito Santo a palavra de Deus tem que nos confrontar isso é uma outra coisa que eu falo que por ter crescido dentro da igreja eu leio a palavra de Deus e essa palavra precisa me confrontar se eu passo muito tempo lendo a Bíblia e nada acontece comigo pois então tem alguma coisa errada comigo porque a palavra de Deus ela tem que nos constranger nos confrontar para que nos tornemos cada dia mais parecidos com Ele aleluia e aí Samuel fala para Saúl e a arrogância é como ele compara a arrogância com a idolatria e sabe o que é a idolatria? quando existem deuses falsos e a pessoa adora a um ídolo a um Deus pagão por exemplo como que é a adoração de uma pessoa a um Deus pagão essa pessoa se prostra essa pessoa canta essa pessoa dança essa pessoa até dá ofertas para os ídolos e como que é que a gente adora a Deus? a gente canta a gente dança a gente dá oferta a gente se prostra diante de Deus mas você sabe qual que é a principal diferença? porque a adoração por adoração pela adoração ela é uma coisa só mas você sabe qual que é a diferença? é que enquanto uma pessoa adora a um ídolo esse ídolo não tem ouvido esse ídolo não ouve ele não fala a nossa diferença é que nós temos um Deus que quando nós adoramos ele corresponde a nossa adoração ele corresponde ao que o nosso coração fala com ele ele responde a nossa adoração a nossa oração então quando estamos arrogantes o que a Bíblia ensina para mim? o que eu entendo aqui? que quando eu sou arrogante eu estou adorando a Deus como e Deus não vai responder porque é como o pecado da idolatria a arrogância é como o pecado da idolatria então Deus não recebe nós vemos em Mateus quando Jesus fala que se você tiver alguma coisa contra alguém antes de ofertar vai lá e se conserta com o seu irmão e depois você vem ofertar para que então eu receba a sua oferta eu quero finalizar essa palavra dizendo para você algo nós precisamos elevar o nível de prestação de contas a Deus nosso nível de prestação de contas a Deus muitas vezes a gente acha que está andando por um caminho e achando que aquele caminho é o certo o ministério de louvor pode subir quando eu lembro assim quando eu era adolescente em casa meu pai quando ele queria ter uma conversa comigo ou então minha mãe ou então os dois que era pior ainda quando eram os dois juntos eles falavam assim Thaís vem aqui que eu quero ter uma conversa com você ou então quando já chamava dona Thaís quando falava dona Thaís eu já sabia que o negócio era sério aí falava dona Thaís vem aqui aí eu já ficava pensando assim gente mas o que foi que eu fiz eu sou uma filha tão boa meu Deus eu sou uma filha tão boa para os meus pais se os meus pais soubessem as amigas que eu tenho o que elas fazem escondido dos pais que eu não faço tinha que dar a glória a Deus de ter uma filha assim como eu e é assim aí o que que acontece eu chegava nessa petulância para eles e sentava lá no sofá daqui a pouco eles começavam a falar para mim olha Thaís você está errando nisso você está errando nisso você está a gente está dando muita corda para você nisso viu dona Thaís a gente está dando muita corda para você nisso ou naquilo e aí eu ia começando a me constranger naquele momento e reconhecer que eu falava assim eu não estou com essa bola toda que eu achava que eu estava não e aí às vezes na igreja a gente age da mesma forma com Deus a gente age da mesma forma a gente fala assim ah eu não mato ah eu não fumo eu não bebo ah eu não isso eu não aquilo eu sou um bom filho mas hoje o Espírito Santo de Deus está nos convidando a elevar o nosso nível de prestação de contas a colocar diante dele a nossa vida por inteiro por completo 100% 100% para que ele tenha a liberdade para entrar na nossa vida e transformar aquilo que é trevas em claridade para iluminar sempre quando eu oro também gosto de falar isso eu falo assim Senhor traga luz sobre as minhas trevas Senhor clareia a escuridão da minha alma Senhor porque a pior coisa a pior coisa é a gente achar que está indo por um caminho certo mas na verdade a gente está no caminho errado mas hoje o Senhor vai endireitar o nosso caminho reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas reconhecer o amor de Deus reconhecer quem ele é para nós nós recebemos uma chave hoje aqui nessa noite e o nome dessa chave chama-se obediência o nome dessa chave chama-se obediência mas obediência total obediência 100% Deus se importa com isso Deus se importa com isso e através da obediência nós vamos caminhar para a intimidade na intimidade nós conhecemos a presença de Deus na intimidade nós conhecemos Deus o salmista fala o temor do Senhor digo assim o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam para aqueles que o temem o segredo do Senhor é para aqueles que o temem quando tememos a Deus amamos a Deus incondicionalmente então a intimidade ele revela para nós os seus segredos eu quero conhecer os segredos de Deus eu quero saber o que está no coração de Deus então para isso eu preciso temê-lo com a chave da obediência nós podemos abrir essa porta da intimidade a palavra de Deus fala que Enoque eu amo a história de Enoque que só são duas duas linhas na Bíblia e andou Enoque com Deus e já não se viu mais porquanto Deus para si o tomou a Bíblia não diz Enoque curou pessoas Enoque pregou para multidões Enoque operou milagres e prodígios a Bíblia diz que Enoque andou com Deus Enoque andou com Deus e não se viu mais porque Deus para si o tomou antes da gente almejar qualquer dom antes da gente almejar qualquer ministério antes da gente almejar qualquer planejamento qualquer coisa a gente tem que andar com Deus nós temos que conhecer o Senhor nós temos que andando com Ele nós conhecemos a Ele andando com Ele também nos tornamos parecidos com Ele coisa mais linda não existe uma pessoa mais linda do que uma pessoa que tem intimidade com Deus não existe pessoa mais linda do que a pessoa que manifesta o seu amor para Deus por Deus e esse amor é tão grande que transborda porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio ele transborda e ele alcança quem está perto nessa noite eu quero te convidar juventude mais amados irmãos da IDEBS que me escutam igreja do Senhor igreja amada do Senhor vamos buscar vamos usar usar essa chave que Deus nos entregou hoje a chave da obediência da obediência total não a obediência parcial não sendo rebeldes não sendo arrogantes mas nos rendendo e pedindo pra Ele Senhor eis-me aqui como o salmista falou não retires de mim a Tua presença quando nós buscamos o Senhor Ele se aproxima de nós amém amém quero fazer agora um convite quero partir agora para um momento para um momento do apelo e nós já vamos orar e cantar se você que está me ouvindo hoje você que me escuta hoje deseja ter um relacionamento com Cristo um relacionamento verdadeiro sincero profundo intenso sabe as vezes eu fico na presença de Deus e eu penso assim Senhor muito obrigada Pai porque o Senhor tem interesse em nós como pode o Senhor ser um Deus tão maravilhoso criador dos céus e da terra e mesmo ainda assim o Senhor tem interesse em falar conosco em ter relacionamento conosco isso pra mim é maravilhoso demais isso pra mim é maravilhoso demais toda essa situação que nós estamos vivendo hoje de quarentena essa situação terrível do coronavírus quando eu dobro os meus joelhos eu falo Senhor muito obrigada porque o Senhor continua no controle Senhor muito obrigada Pazinho muito obrigada Jesus porque pode estar todo mundo sem saber o que fazer mas o Senhor ainda sabe o Senhor não perdeu o controle mas eu quero falar pra você que tem esse desejo de ter um relacionamento com Deus de confessar o Senhor como o seu único e suficiente Salvador você que deseja conhecer Deus como Pai não simplesmente como Deus eu quero pedir que você escreva aí agora nos comentários do Youtube que tem um chat ao vivo aí você pode por favor colocar eu aceito Jesus eu aceito ou se você quebrou a aliança que você tinha com Deus você por algum motivo se afastou e você quer hoje reconciliar e retomar esse relacionamento que você tinha com Deus então escreva eu me reconcilio com Deus a presença de Deus é maravilhosa o amor de Deus além de ser incondicional ele é poderoso e nós não podemos viver sem esse amor essa é que é a verdade o homem não consegue viver sem o amor de Deus então você que aceitou Jesus nessa noite você que reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador você que se reconciliou com o Senhor eu quero que você ore comigo nessa noite pai olha agora pra essa pessoa que está ouvindo a minha voz olha agora pra essa pessoa que está em intimidade querendo entrar em intimidade com o Senhor que quer começar um relacionamento contigo paizinho olha agora pra essa pessoa alcança essa pessoa abraça essa pessoa e principalmente como o Senhor mais sabe fazer recebe essa pessoa paizinho eu quero orar também por cada um de nós Senhor Deus nos ajude Senhor Deus nos ajude a te obedecer completamente o Senhor não merece de nós uma obediência parcial o Senhor não merece de nós uma obediência incompleta porque o Senhor se entregou completamente mas nós às vezes falhamos e fracassamos mas hoje mesmo que o teu Espírito o teu nosso Espírito possa encher a nossa vida clarear a nossa mente nos trazer discernimento pra que possamos te obedecer com todo o nosso coração Pai nós amamos a tua presença amamos a tua presença muito obrigada por quem tu és muito obrigada pelo teu amor muito obrigada Jesus pela tua graça tua misericórdia oh Jesus se não fosse por isso nós nem estaríamos aqui nessa noite Pai em nome de Jesus em nome de Jesus amém glória a Deus